E aí galera do meu canal beleza aqui quem fala aí de Elcio YouTube mais uma vez trazendo mais um vídeo aqui para vocês e se você é novo no canal galera já se inscreve no canal deixa o like ative o sininho e compartilhe com seus amigos aí então galera hoje eu vou apresentar aqui para vocês os aplicativo essencial que serve para o YouTube gravar vídeo no YouTube lançar postar etc essas coisas aí vou mostrar para vocês as ferramentas aqui que eu uso então vem comigo aqui ó aqui nessa aba aqui pronto primeiro aplicativo aqui deixa eu marcar aqui primeiro aplicativo aqui que é esse esse mozilla não mob mobzinho mobzinho galera mobzinho para quem não sabe esse aplicativo aqui ó que eu tô gravando a tela do celular agora aqui para vocês conheço aplicativo que eu gravo a tela do celular e o segundo aplicativo galera é esse aqui ó que é o draw draw on screen draw on screen galera é o que serve para desenhar essas cores na tela aqui ó porque o mobzinho não vem com lápis para desenhar daí então baixei ele para desenhar lápis para desenhar na tela que é esse que fica aqui no lado aqui ó esse símbolo azul desenhei agora apaga já tem um vídeo aí ensinando no canal como e usa ele como usa baixa instala tudo certinho e o terceiro aplicativo e o terceiro aplicativo é esse aqui ó galera o vídeo show ele serve para editar o vídeo depois de já ter gravado tudo certinho serve para você editar adicionar algumas coisas eu uso ele também e o quarto é esse aqui que é o principal do YouTube é o KineMaster que todo mundo usa para editar vídeo é mais completo e mais profissional melhor que o vídeo show eu uso o vídeo show para poucas coisas mesmo examina e daí agora vamos para o quinto aplicativo o quinto aplicativo é esse aqui ó galera o co-op entre em vídeo sei lá como se pronunciou não sei falar em inglês vai desculpando aí então galera ele serve para cortar o vídeo depois de ter editado você pegou o vídeo algum lugar tipo isso é para diminuir a diminuir a tela para deixar uma telas e tito do vídeo você quer cortar certa parte do vídeo e isso é para cortar e agora vamos por quatro sexto aplicativo galera que é esse aqui ó áudio converte áudio já diz tudo isso é para converter um áudio para você adicionar no vídeo vamos por seu áudio que você baixou veio com formato um formato que não aceita no aplicativo então no YouTube ou em certo lugar daí você quer adicionar junto com o vídeo você põe um áudio aí nesse aplicativo que ele vai converter para você para mp3 wma e etc então vamos por sétimo aplicativo o sétimo aplicativo é esse piques art aqui ó nesse piques art serve para você fazer capa do seu canal para você fazer a arte do perfil ou então até se quiser para você fazer a miniatura do seu vídeo eu uso muito ele para fazer miniatura do meu vídeo que eu achei bacana mas também tem outro aqui que é o oitavo aplicativo peraí deixa eu arredar esse botão aqui pra cá pronto deixa bem aqui o oitavo aplicativo que é o canva ele que é o principal também digamos assim o profissional para fazer miniatura de vídeo muita gente usa o canva para fazer miniatura do seu vídeo ele é como o kinemaster principal e profissional para fazer as coisas para o YouTube muita gente do YouTube usa ele então vamos para o nome no aplicativo que é esse muda a voz aqui galera você quiser colocar uma voz de robô no seu vídeo uma voz anônima e tal você põe aqui nesse aplicativo mudar a voz você grava e modifica aí então você pode até ler texto com ele na voz de robô de robô modificada e o décimo aplicativo galera é esse aqui ó o o snap tube serve para baixar vídeo do youtube baixar música de vários sites aí você vamos supor você quer baixar um um vídeo que adicionar no seu vídeo para fazer uma apresentação de alguma coisa você baixa por esse aplicativo aí no snap tube e agora vamos para o décimo primeiro aplicativo galera que é esse e trans leite aqui ó e trans leite ele serve para traduzir alguma coisa que você não sabe que esteja tudo em inglês que você não sabe ler em inglês espanhol várias linguagens ele serve serve para traduzir páginas site aplicativo muito bom ele uso muito e o décimo segundo né esse aqui ó tags para o YouTube tags para o YouTube que serve para você ver qual tag tá tá os caras tão usando naquele certo vídeo que você assistiu daí você quer só faz com copiar o link lá do daquele vídeo jogar aqui nesse aplicativo que ele vai mostrar tudinho as tags que tá naquele vídeo lá daquele canal que você assistiu daí você pode copiar usar no seu então tem uma ideia de como colocar as tags no seu vídeo e o décimo terceiro galera que é o principal também do YouTube que é esse aqui o YouTube estúdio é nele que você edita esse vídeo coloca as tags coloca o título miniatura tudo ele é o principal para editar e grava e gravação de vídeo assim no YouTube no celular né porque pelo aplicativo aqui pelo aplicativo aqui do YouTube não dá para fazer muita coisa deve ser baixo YouTube estúdio que ele é bacana e completa e o décimo terceiro todo mundo já conhece né é o YouTube aqui nem precisa eu falar nada né você já sabe como funciona então é isso aí galera se você é novo do canal aqui não se esquece de se inscrever beleza compartilha com seus amigos e até a próxima valeu